Fala pessoal do Direção, eu sou o prof. Renan Duarte e nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês em relação ao concurso do Banco do Nordeste, concurso do BNB que teve seu edital publicado recentemente. Eu quero passar a minha opinião para vocês se ainda é tempo de começar a estudar com esse concurso e chegar competitivo no dia da prova. Então, como sempre, já peço aí o like de vocês nesse vídeo para que vocês se inscrevam aqui no canal do Direção se eventualmente vocês não forem e ativar o sino de notificações. Então, Renan, me diz aí, eu consigo começar a estudar agora, daqui até o dia da prova e chegar competitivo no concurso do BNB? A minha opinião é de que ainda dá tempo, mas eu vou tentar fundamentar essa minha opinião e trazer algumas ressalvas também que são importantes. Em primeiro lugar, em contexto geral, concursos bancários não têm tantas matérias. E quando a gente olha para o concurso do BNB, essa realidade é ainda maior, porque olha só, No BNB a gente tem três matérias só, português, matemática e conhecimentos bancários. Mas Renan, o conhecimentos bancários é gigante. É, conhecimentos bancários do BNB, ele é grande. Eu nem diria que o maior problema de conhecimentos bancários é o tamanho dele, mas é o fato de que dentro dessa matéria a gente tem outras três matérias pelo menos. A gente tem conhecimentos bancários, tem um pouco de direito civil e tem também um pouco de direito empresarial. Então, eu acho que essas matérias que geralmente não caem em outros concursos da área bancária acabam tornando um pouquinho mais difícil o estudo de conhecimentos bancários do BNB. E também tem um pouquinho de legislação do BNB, código de ética, e tem o contexto de atualidades no mercado financeiro que não chega a ser tão grande. Mas é apenas a matéria de conhecimentos bancários. Porque olha só, português está redondo. É o que geralmente cai em outros concursos que tem por aí. Principalmente da César Grand Rio. Em matemática, a gente tem um pouco de matemática básica, tem um pouquinho de matemática financeira. Então, eu acho que também não tem tanto conteúdo ali. O problema maior seria conhecimentos bancários, que é uma disciplina só. E que corresponde a 80% da prova. Mas uma disciplina só, com essa importância e com esse tamanho que veio no BNB, eu acho que sim, é possível de estudar. Quando a gente olha apenas a questão temporal, eu acho que é plenamente possível ainda começar a estudar. Mas aí, aquelas ressalvas que eu falei no vídeo. Tem que ter nível de comprometimento. Se vai começar a estudar a partir de agora, tem que começar a estudar com uma carga horária um pouquinho maior. 4, 5, no mínimo 4, 5 horas líquidas por dia. Eu acho que seria recomendado para chegar competitivo na prova. Ah, Renan, eu comecei a estudar agora. Vai ter alguém que poderia me falar isso daqui a alguns meses. Eu comecei a estudar, estudei 2 horas e ainda assim eu consegui ser aprovado. Não estou dizendo que é impossível, mas as chances são menores. Eu acho que vai precisar de um tempo maior de dedicação. E outro fator positivo, nesse sentido de que ainda é possível estudar, é o número de vagas que esse concurso trouxe. Por cargo de analista bancário, são 710 vagas. 410 de imediatas e mais 300 de cadastro reserva. Então, esse número grande de vagas para uma região, isso faz com que a nota de corte seja menor, favorecendo aquelas pessoas que talvez não consigam chegar tão competitivas quanto os primeiros colocados. Mais um fator que eu também acho que vai influenciar nesse concurso é o seguinte. A gente vai ter o concurso da Caixa daqui a pouco. E o concurso da Caixa, muitas pessoas que vão fazer o BNB também vão fazer Caixa. Um grande percentual. E muitos que vão ser chamados na Caixa vão escolher a Caixa e não o BNB. Pessoal que foi chamado nos dois. Por que eles vão escolher a Caixa e não o BNB? Porque o BNB tem essa particularidade de que o BNB vai escolher as cidades de lotação, cidades e estados. A gente não sabe especificamente como é que vai ser lá na hora em que ele vai definir. Mas a gente já tem essa ideia de que é o BNB a princípio que decide. E isso vai fazer com que algumas pessoas prefiram a Caixa. Além de questão salarial, além de outros fatores também. Então, eu acho que pessoas que vão ser aprovadas nos dois concursos vão escolher a Caixa. E isso vai abrir a possibilidade de que mais pessoas que estejam um pouquinho para trás entrem no BNB. Então, mais um fator que eu acho importante. Mas, assim, dá para começar, estudar agora e chegar competitivo na prova? Dá pela quantidade de matérias reduzidas, pelo tempo que a gente ainda tem até a prova. Mas precisa, aquela ressalva, tem que ter comprometimento, tem que estudar. Tem que ter uma rotina boa de estudo, uma organização muito boa também para chegar competitivo lá. E dá para conciliar também. Dá para tentar focar na Caixa Econômica e fazer o BNB. Não digo por fazer, mas focar na Caixa Econômica, que ainda se tem mais tempo. E também fazer a prova do BNB. Para quem é da região, especificamente. Especialmente, não especificamente. Para quem é da região, ainda assim, é melhor. Porque daí já está com uma logística melhor de fazer as provas e tudo mais. Para quem é de fora, aí complica um pouquinho mais. Mas, claro, ainda dá para fazer. Bom, pessoal. Essa era a opinião que eu queria trazer para vocês. De maneira geral, eu acho que dá. Por conta desses fatores que eu listei. Mas, tem a ressalva que não tem jeito para chegar competitivo. Tem que estudar. E cada vez que a gente vai ficando mais próximo da prova, tem que estudar mais ainda. E de maneira mais organizada e de maneira mais eficiente. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. E a gente se vê aí no próximo vídeo. E a gente se vê aí no próximo vídeo.